Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Fabulos Games e vamos conferir aqui o início de gameplay de Spider-Man Miles Morales. Eu vou jogar aqui a versão de Playstation 5. Eu cheguei a jogar aí na época o Spider-Man do Playstation 4, mas não fiz série aqui no canal e nem cheguei a gravar nenhum vídeo do jogo. Bom, espero que vocês curtam aí. Se puderem deixar o like, inscreverem no canal aí e compartilhar o vídeo, eu agradeço e ajuda bastante aí o canal. Bom, aqui a gente pode conferir um resumo de tudo que aconteceu até agora. Vamos conferir aí para ver como que está. Desejo ativar as legendas? Sim, claro. Até um ano atrás, minha vida era super normal. Eu morava no melhor lugar do mundo. O Brooklyn. É nóis! Meus pais eram legais e gostavam muito de ciência e super-heróis. Mas tudo mudou quando meu pai foi morto no atentado à prefeitura. Foi difícil aceitar a morte dele. Mas o Peter Parker e a tia May me deram apoio. E o Spider-Man também. Que depois eu descobri que era o Pete. Doideira, né? Aí quando a crise do bafo do diabo começou, a coisa ficou tensa. Parecia que todos os inimigos do Spider estavam à solta. Eu fiz minha parte para ajudar ele. Depois disso tudo, acredite ou não, uma aranha me mordeu. E eu comecei a mudar. Eu não quis preocupar minha mãe, então falei com o Pete. Agora, somos Spider-Manos oficiais. Ele está me treinando e eu estou ficando muito bom no lance de balançar com a teia. Eu ainda estou aprendendo a conciliar isso com o resto da minha vida. Escola, amigos, casa nova. Eu mudei para o Harlem faz pouco tempo. Mas tem uma coisa. Eu não vejo a hora de saber o que vem por aí. Bom, show de bola. Confirimos aí um breve resumo do que aconteceu aí. Bom, agora vamos iniciar aqui um novo jogo. Parece que está bem bacana aqui o gráfico, né? Aqui tem as dificuldades, né? Selecionar dificuldade. Amigão da vizinhança. Essa opção é para jogadores que queiram um desafio mínimo de combate. O Miles não pode ser nocauteado. Amigável. Essa opção é para jogadores que queiram aproveitar a história sem combates desafiadores. Incrível, que eu acho que deve ser o normal. Essa opção é para jogadores que gostem de uma experiência equilibrada com um certo nível de desafio. E tem o espetacular. Essa opção é para jogadores que gostem de combates desafiadores. Os inimigos serão mais fortes e agressivos. Bom, vamos aqui no incrível. Que eu acho que deve ser o normal, né? Bom, aqui a gente já inicia. Vamos ver o que tem aqui. HDR está ligado. Aqui eu não vou mexer. Aqui eu vou deixar nos fones de ouvido. Não vou mexer. Aqui também não. Legendas ligadas. Bom, vamos voltar aqui. A sensibilidade. Tem bastante coisa aqui, mas eu não vou mexer em nada, né? Bom, vamos aqui iniciar. Beleza, vamos lá. Spider-Man aí é um jogo bem bacana de se jogar, né? Bem divertido. E bem bonito também. Faz tempo que eu joguei o Spider-Man do Playstation 4. Vamos ver como que eu vou estar aqui. Se eu vou estar meio enferrujado, né? Mas devagar a gente aprende novamente aí o sistema de combate. Rio Morales. Opa! Aí sim. Ajudando a vizinhança. Show. Show de bola, hein? Eu te ajudo. Valeu. Imagina. Bom, é... Você por acaso vai colocar o novo Spider-Man também? Ô, frangão? Ah, talvez. É que o original é o cara, sacou? Saquei. Aí, a mercearia do Tel é por aqui? É, é aquele letreiro amarelo ali. Não tem erro. Valeu. Tá bonito o seu trabalho, viu? Deixa só um espacinho pro cara novo. Vai saber, né? Isso aí. O comboio já tá saindo. Vamos nessa. Na hora, hein? E aí, dois para balançar. E aí, dois para balançar. Vem pra balançar. Muito bom mesmo. A balança é feia, mas é segura. Se as falhas ligadas ao Otto tiverem sido consertadas... Tomara. Tá bom, eu tô chegando. Logo, logo eu tô aí. Eu vou avisar minha mãe que eu vou atrasar. Mãe, ou se aí? Você pegou a lista de compras? Oi, mãe. Sim, mas a mercearia tava sem leite de coco. Eu vou numa loja do centro, tá? Ah, obrigada. Mas não vai ser metal. O comboio da prisão deixou o trânsito horrível. Ah, sim. Verdade. Até a janta, mãe. Nossa, cara. Como o Pete lida com esse lance de identidade secreta? Eu fico mais estressado que eu não sei o quê. Eu já sabia que... Eu lembrava, né? Na verdade, que o R2 era pra dar um impulso aí, né? A gente acaba lembrando de algumas coisas, né? Mas... Muito bom. Opa. Show. Caramba. Caramba. Centenas de criminosos fugiram da balsa ano passado. Agora é hora de devolver eles. A polícia não vai se arriscar. Muito menos com o nosso convidado especial. Tem muita interferência aqui. Um dos caras que ajudou o Dr. Ock tá aí? Acho que sim. Pode ser o Vulture. Pode ser o Scorpion. Pode ser... Alguém maior. Ah, não. Temos um problema. Hum. Que beleza, hein? Eu não conto, Pete. Relaxa. Vai dar ruim, hein? Só que não, né? É um desequilíbrio de peso. Corre de pra dois. Hum. O nome não obedece. Nós vamos cair. Que cagada, hein, velho? É. Deu ruim. Carga comprometida. Equipe de emergência enviada. Aguarde, Helix 2. Pete foi mal. Desculpa, cara. Foi sem querer. Relaxa. A gente consegue. Só temos que conter antes que... Hum. Quem será? Antes que isso aconteça. O Hino. Que beleza, hein? Miles, eu peguei o Hino. Mas você tem que conter os fugitivos. Tá. Tudo deles. É, vamos lá. Triângulo para deferir ataque com teia. Equadrado para atacar. Bolinha para esquivar. Mandou bem com o helicóptero, moleque. Coisa de herói mesmo. Oh, rapaziada. Então a gente... Beleza. Vamos dar uma pausinha e conversar. Hein? Não? Tá bom então. Chique. Bom, por enquanto foi de boa, né? Opa, mais inimigos. Aí. R1. Repetidamente para enrolar inimigos. Ah, chique. Abaixo para se curar. Opa. Vamos lá. Beleza. Beleza. Show. Adoro essa. A minha... Por enquanto está indo de boa o combate aqui. E aí ó Ah tá fugindo É isso aí é bruto hein Aí mas você também Isso aí é hora de tirar foto Opa R2 L2 X Boa Opa Tá começando a dar ruim cara Vamos lá meu filho Não pensa assim A gente vai deter ele se agirmos juntos Caramba difícil acompanhar aí velho Sim 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 Pode deixar Opa deu certo? Beleza Opa Opa Espera Puxa bem Não Ih caramba Se segura Insetinho Ah Caramba Vamos lá Vamos lá Opa 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 Caramba velho Bicho vai destruindo tudo aqui Salvar o bebê Aí Muito fácil Talvez ele é Um tapar Ai caramba Lá vamos nós de novo Errei o caminho aqui Não meu filho Calma Vai meu filho Ah Rindo fugiu Se enroscou tudo ali Agora vamos certo aqui Vamos lá meu filho Oh vacilão Aê Temos que acabar com ele Louco Sim o que a gente faz A chapa vai esquentar Ah ruim ruim Muito ruim Deu ruim Nossa Caramba Nossa Não 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 Eu to bem Eu to com ele Estamos indo pra ai Se prepara Ok Tá Só um Minutinho Beleza Beleza Essa é pesada Opa 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 Chique Vamos ver Vamos ver Fazer um combo de 15 golpes Permite executar uma finalização Para fazer o combo ataque Ou se esquive sem ser atingido Pô Aí ó Da hora Caramba Vamos lá Caramba Boa Não Aê Boa Aê Beleza Caramba É Já era o Pit Deu ruim Agora é com nós Mais Chega das gracinhas Vamos lá Caramba Caramba Devemos o poderzinho Então Show hein Soco Venom L1 Enquadrado O soco Venom Causa atordoamento Venom Com impacto Inimigos atordoados Por Venom Sofre danos Bônus Dano Bônus Com ataques Básicos Beleza Executar um soco Venom Gasta poder Venom Gere poder Venom Atacando Ou se esquivando De inimigos Chique Opa Não Calma aí Calma aí Calma aí Não Velho Caramba Tá difícil Nossa Velho Sai pra lá Sai pra lá Aê Show Curou Ah velho Eu bati O bicho é chato Tomou meu filho Nossa Você é louco Hum Essa doeu Opa Beleza Toma 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 Sai meu filho Sai meu filho Aê Apanha Apanha Nossa Caramba Caramba Velho O bicho é Resistente Nossa Agora tomou Já era Você tá vivo Quase Chegou uma galerinha E aí Qual que é desses caras Gente Nossa Só Nossa Simon Simon Crieger Sou chefe de pesquisa da Rockson Energy Muito prazer O prazer é nosso Foi mal A gente Destruiu sua propriedade Não Fizeram um favor Acabamos de comprar um lugar E íamos Derrubar tudo Pra reconstruir Mas Vocês foram mais rápidos Queria agradecer Os dois Derrotar o Reno Sozinho Você vai longe Amigo Valeu Mas ele ainda é perigoso Que nada A gente segura ele pra polícia Sabe Sempre achei que essas super tropas são um exagero até Algo assim acontecer Ah O dever me chama Ó Foi muito bom conhecer vocês E faça-se a luz Alô Sei não hein Suspeito esse cara hein Ele tá certo Vamos embora Deixa a polícia sumir agora Hum Tá Tá ok Não sei se não é uma boa ideia não hein Esse cara aí Me pareceu meio suspeito Bioeletricidade Nossa Pra ser sincero Eu tô com inveja Ah Mas Você é muito melhor que eu Vamos fazer uns testes amanhã Uma análise de voltagem Ah Cara É Foi mal Eu tava pra contar pra você Eu não vou tá aqui Nas próximas semanas É uma piada sua que eu não tô sacando Não A MJ vai viajar pelo Clarim E me chamou como fotógrafo Tipo um trabalho de férias pra gente Ai cara Olha Eu não sei se eu tô pronto pra ficar sozinho Eu já ferrei tudo hoje com o helicóptero Mas você consertou depois Você salvou minha pele Miles Eu dei sorte Oh Eu tô nessa há oito anos sem ajuda E pode acreditar Eu já dei muita bola fora Mas é assim que se aprende O que é isso? Presente de Natal Mas primeiro Tem que fazer o juramento Bom Ahm Ok Eu prometo Fazer tudo ao meu alcance Pra proteger a cidade Eu prometo É isso É sério esse juramento? É claro Imagina que eu acabei de inventar Imagina né Te vejo daqui umas semanas Spider O único Spider-Man de Nova York Eu sou o único Spider-Man de Nova York É Agora é com a gente O único Spider-Man de Nova York Vai, não faz borrada Temos experiência Subimos de nível Persona A gente pede pra acessar a árvore de habilidades Espero que a gente não tenha problema com essa música aí né De fundo Bom Vamos ver o que a gente tem aqui Você subiu de nível e ganhou um ponto de habilidade Pontos de habilidade Pontos de habilidade São concedidos ao ganhar Pontos de experiência Conclua missão Missões e derrote inimigos Para ganhar experiência E obter mais pontos de habilidade Destaque uma habilidade E segure X Para desbloqueá-la Vamos ver aqui Tem várias aqui né Mas está tudo bloqueado ainda Só temos essa aqui Por enquanto Pressione ali um quadrado e X Para executar um golpe Venom Que causará dano E atordoamento Venom Nos inimigos ao redor Isso aqui é diferente hein Vamos fazer Beleza Desbloqueado Golpe Venom Agora está disponível Na lista de golpes Boa Equipado Tem bastante habilidade Para a gente liberar aqui hein Habilidade de combate Habilidade Venom E mais outro aqui Que vai abrir depois Temos umas coisas aqui também Habilidade de desafio Furtividade Travessia e combate Vamos ver o que mais tem aqui Aqui a gente tem o mapa Bem diferente aqui o mapa né Bom Aqui a gente tem as missões Confie no seu lançador de teia Um comboio da Axon Está levando prisioneiros Para a balsa Isso que a gente fez naquela hora né Personagem Aqui tem os personagens E a lista de golpes Beleza Onde é que você está Você entrou no AP de boa? É Sua mãe me deixou entrar Eu já espalhei minhas coisas pelo AP Agora eu estou no parque Tomando um ar frio Não Perfeito Fala no anfiteatro Eu quero te mostrar uma coisa Mano É coisa de spider? Por favor Fala que você tem um pedaço Do chifre do rino Sei lá As fotos que eu ouvi da luta São uma loucura É coisa de spider sim E é bem melhor Que um chifre Ah Estou amando esses peixes Cheguei Ah Dá para a gente fazer Umas manobras aqui Show de bola Chique Bom, chegamos Um novo traje Pra gente É porque esse nosso aí Tá feinho O que? Nunca viram alguém Trocar de roupa No Central Park Pronto Como ficou? Ó Show de bola Nossa Vai aos morales Parabéns E bem-vindo ao seu Primeiríssimo Super traje Hum, olha aí Você desbloqueou Um novo traje Trajes podem ser equipados No menu traje Da página trajes Volte aqui Quando desbloquear mais trajes Ou se quiser Trocar seu traje atual Esse aqui é o nosso traje Que a gente acabou De desbloquear Esse aqui é o nosso antigo Era bem feinho Simples Esse aqui já é mais daorinha E tem muito mais aqui Pra gente desbloquear Não dá pra ver por enquanto Mas vamos desbloqueando aí Conforme a gente vai avançando No jogo, né Bom O que mais tem aqui Lista de golpes Não Acho que é isso Cadê a outra metade Eu te aviso quando eu achar Beleza Vamos lá Apenas os fatos Comigo Seu apresentador de confiança J. Jonah Jameson O quê? O Pete configura o traje Pra tocar o programa do Jameson? Que masoquista As notícias, ouvintes O meu especial de Natal Foi cancelado Por causa do caos criado Pelo justiceiro macarado Deve ter coisa melhor A galera tem falado bem desse Oi, eu sou a Danica Hart E esse é o Danicast Onde eu falo sobre as pessoas Que fazem a diferença Na nossa cidade Qual é o assunto de hoje? Corretores de valores Faculdades privadas A galera que inventou A reprodução automática Bem prática aqui Pra gente poder balançar aqui, né Mesmo ficando sem jogar Bastante tempo A gente ficava não tendo problema Pra poder Balançar aí Nas telhas Nas teias, né Entre os prédios Quando a gente dá um vacilo aí Mas Tá indo bem até Bom, estamos quase chegando aqui Na nossa próxima Nosso próximo destino É aqui Pelo visto O Pit deixou vários equipamentos Opa Aê O que é isso aqui? Um sinal aí do Do Spiderman Iniciar desafios Vamos ver Miles Se prepara pro seu primeiro desafio De treino holográfico Os desafios estão espalhados Pela cidade Cada um cobre um movimento Ou técnica nova Esse aqui é focado em Improviso acrobático Se posiciona pra começar Treino holográfico? Ah, eu tô dentro Vamos lá Cuidado pra executar O lançamento aéreo Hum, vamos ver X E quadrado A tecnologia holográfica é top Com as peças certas Eu posso torná-la portátil Troca esses caras pra cima Simulação de ataque ativa Ô, louco Pera aí Ué Aê Vamos lá de novo Boa Beleza Ah, triângulo É o que a gente acabou fazendo No começo do jogo, né Componentes desarmados São muito menos perigosos Ah É É É, isso aqui vai ser bem útil, né Agora combine os dois movimentos Vamos lá Vamos ver o que é o próximo passo Segura o triângulo Para puxar o inimigo pra baixo Wow Quadrado Quadrado mais X Ah Esse foi o que a gente desbloqueou Aê Opa Aê E aí Falhou Tela azul da morte Tela azul da morte Agora é pra valer, hein Vocês estão querendo levar na fuça Ah, é Então bora Oh Acabem com o Spider E peguem o equipamento Vamos lá Tá na grana Vem, tem isso aí Pra informação de vocês Isso é tecnologia oficial do Spider É proibido Revender Não precisa se curar, velho Boa Boa Eles são transparentes Como eles são transparentes Aê Sai pra lá, rapaz Nossa, velho Oh, louco Vacilei ali Vocês estão querendo levar na fuça Ah, é Ah, então bora Acabem com o Spider E peguem o equipamento Vamos nadar na grana Vendendo isso aí Pra informação de vocês Isso é tecnologia oficial do Spider É proibido revender Aê Não, velho Sai pra lá, rapaz Eles são transparentes Como eles são transparentes Vamos lá Aê Isso não foi uma piada Isso daí foi um fora Boa 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 Vem aqui, meu filho Aê Acabou? Já era pra esses ladrões Agora vamos executar o simulador Vamos lá Tá doidinho aí O Pete ficou doidinho Beleza, desafio de combate Abriu vários desafios aqui pelo mapa Opa, esse aqui Desafio de furtividade Não temos nenhum ponto por enquanto Aqui é a lista de combate De golpes Beleza Vou dar uma olhada Aí, conta mais sobre os seus Spider-poderes novos Acho que é um tipo de descarga bioelétrica Ou eletricidade estática sobrecarregada Tá, vamos bolar um nome Que tal Poder Venom Porque ele age, sacou? Ah tá, ficou legal Eu tenho aqui Plaza primeiro, depois casa Lembra, poder Venom É da hora, vai por mim Bom Apareceu aqui Deixa eu ver Uma modificação no traje Deixa eu ver o que é Eu acho que não é nada Deixa eu ver O que é isso? Triangulação óptica Durante uma varredura Marca os inimigos Atrás das paredes E os mantém assim Enquanto o modo furtivo Estiver ativo É, mas não liberou ainda Eu acho Inacessível Bom Habilidades Liberou aqui Aumenta a velocidade Da geração do poder bioelétrico Com ataques e esquivas Aumentando a quantidade Na barra Venom Isso que é legal Liberou aqui também Pressione ali 1 mais X Para lançar inimigos próximos Para o ar Desarmando-os E deixando-os Atordoados por Venom Acho que eu vou fazer Esse aqui Por enquanto Beleza Esse aqui Está inacessível Por enquanto Beleza Beleza Opa Oi amigos Valeu por falarem Desse podcast Para as pessoas Pulamos da posição 136 Para 87 Nossa Tá bom Tá bom Continuando Hoje eu estou transmitindo Ao vivo Da longa fila Para o meu exame De cidadania E eu vou responder Mensagens dos fãs Primeira Essa mulher Não vai parar de falar Brincadeira O link está no meu blog Pergunta número 3 Qual o objetivo Do seu podcast Opa Tá bom Vamos lá Oi Meu nome é Simon Crigger E esse Perto de você É um Reator De uniforme Quando for ativar Esse reator Vai fornecer Energia suficiente Para todo O raro Você É que está pensando Simon Como isso é possível E a resposta É o nuforme Só um recipiente Dessa substância Revolucionária Já basta Para suprir o Harlem Com energia limpa E segura Pelos próximos 500 anos Caramba Em breve Vamos inaugurar Reatores em toda A manrada E depois No Prepare-se Para um mundo Movido A nuforme Roxo Sempre com você Hum O que foi isso? Vamos lá Hum Nenhum sinal de vida Eles reviraram tudo Deviam estar procurando Alguma coisa Caramba Está bem bonito O jogo Os reflexos Aqui no chão Dos prédios Reflexo Dele no vidro Show de bola Vamos ver O que é isso aqui Examinar Quem que é isso aí? Caramba Vacilou Hein Em Miles Vamos lá O lutador age A curta distância E bloqueia ataques Corpo a corpo Use o soco Venom E teias Para deixá-los vulnerável Vamos lá A tecnologia deles é surreal Mas o Venom Destrói ela Por quem que tem razão Venom é um bom nome Opa Vai para lá Vai para lá Vai para lá O filho Eu não conhecia vocês Da hora Esses bastões brilhantes Aê Muito bom o combate Até que não está muito difícil Não de Pelo menos por enquanto Opa Sai para lá Rapaz Calma aí Meu filho Aê Beleza Opa Opa Toma aí Meu filho Fugia Boa Não Não Ah velho Caramba Caramba No form No form O treco no reator Não vai instalado ainda Estão falando de remessa Estranho Bem estranho Aí Eu comprei as coisas Que sua mãe queria Não Você não quer saber onde você está O jantar está quase pronto Estrada Boa Boa Põe aí meu querido, põe aí. Boa! Boa! Toma! Acabou, tem mais alguém? Cadê você? Ah, você aí! Já era! Pra onde vamos aqui agora? E aí? Ah, tem uma galera lá em cima ainda. Opa! Mas não tá lá em... Tá lá embaixo ou tá lá em cima? Onde que tá essa galera? Não tô vendo. Eu acho que é por aqui mesmo. Ah, lá em cima. Vacilão, tava escondido, né? Põe aí meu querido. Aê! Nossa! Calma aí! Boa! Calma aí! Boa! E aí? Eu tenho que descobrir o que acharam pra saber o próximo vídeo. Ah... Por aqui. Vamos lá. Tavam rastreando as remessas de uniforme. Mas por quê? Os seguranças. Agora eles assumem. Vou checar isso depois. Ah! Ah! Show! Concluído. Eu tenho que ir pra casa. Uma ceia de Natal ia cair muito bem agora. Subimos de nível. Esse bando e as remessas de uniforme amanhã. Pegamos ponto de habilidade. Vamos ver aqui o ponto de habilidade que nós ganhamos. Abriu mais outro aqui, ó. Segure triângulo para executar um puxão oportunista depois de arremessar o inimigo com um combo corpo a corpo ou um ataque Venom. Ah! Legal! E tem aqui também que a gente vai fazer aquela hora. Eu vou fazer esse aqui agora. Vamos lá. Boa! Pulo Venom. Agora está disponível na sua lista de golpes. L1 e X. Bom, pessoal. Vou fazer o seguinte. Já deu para ter uma boa noção aí como que está o jogo. Como que está o gráfico. Está muito bonito. A jogabilidade também me agradou bastante. Está bem fácil aí de a gente voar aí nas teias entre os prédios. Balançar, na verdade, né? Voar não. E o sistema de combate também está bem bacana. crime em andamento. Está bem tranquilo por enquanto. Estou gostando. Bom, então eu vou encerrar por aqui. E aí a gente continua aí no próximo vídeo. Aí, rapaz. Show. A gente continua aqui no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Se puder, deixe seu like. Inscreva-se no canal aí para não perder nada do que rola aqui no nosso canal. E é isso. Valeu, pessoal. Um grande abraço. E até mais.